Porra, e a mulher deve achar a maior diferente Tirar a foto, já vou tapar pra tirar a foto Já já retira, viu, irmão? Assim como foi que você tá vendo? Ser famoso é foda, cara Tô te dizendo que a mulher deve achar a maior diferente Sair contigo, que elas tão acostumadas com os caras marombas Não é, irmão, elas são acostumadas com o cara decente, né? Eu mando logo a mensagem Se tiver a fim de topar um negócio diferente Eu tô aqui aberto e a... Entendeu? São 20 segundos de muito prazer É, 20 segundos não, 15 É um stories, né? Um stories ou um bobeirão aqui Porra, demora mais tempo botando a camisinha, então É, por isso que eu não for trânsito Aí quando eu boto a camisinha retardante, ela é 10 minutos Essa porra funciona mesmo? A retardante funciona Funciona? E eu peguei uma desgraçada, meu patrão Ai, querido, mozinho, tá bom essa mulher derretendo Que nem um pano de cuscui E a porra comendo no centro Calma, que eu ainda não gozei E ela já gozei três vezes Mas eu não ainda E a gente continua na situação Você conhece a Elisa Sancho, né? Já ouvi falar na Elisa Sancho? Já Não venha dizer que você... Só que esse nome não é esquisito Mas eu não sei exatamente quem é Então você não foi um menino feliz Põe aí, põe a Elisa Sancho Que eu quero ver Volta uma foto da Elisa Sancho aí Você não foi um menino feliz Ah, eu vi, eu vi Eu fui feliz, cara É uma... Eu fui muito, punhetamente falando Eu fui feliz Eu perdi com 18 anos Eu nem sou tão feio quanto você também Eu, amigo, dos 12 anos Eu nem sou tão feio quanto você Caralho, que filha da puta, mano Não é, irmão Tá vendo como não é uma beleza que coisa Que pesa, né? Tá vendo? Porque o cara até mais ou menos, né? No Rosé que ela é bonita Porque, infelizmente O cara até mais ou menos Aí já não dá também Que isso? Entendeu? Que isso? É um trator? É uma Scania Catrepida Da Volvo Entendeu? Foi a ponta Essa mulher aí Ela foi um dos motivos que, né? Que jamais gerou calo na minha irmã E no dos brasileiros Todos esses calos aí Elisa Sancho Relaxa, não foi trabalho não Porque eu sou vagabundo Foi Não se encontraram mesmo Aí Eu cheguei lá Cheguei lá no Tauruga Ela tá ralada, né? Toguro, né? Muito doido E aí, cremozinho Tem a irmã de dormir com ela hoje Eu digo Rapaz, eu tenho A gente foi pro motel Eu e ela Moído grande, meu irmão Pouba pra dez Entendeu essa situação Que isso? Entendeu? Foi moído Depois perguntei ela pra saber Depois Tu tem umas pina enquanto tu tá trans Mano, não acredito que tu comendo essa mulher Não acredito que tu comendo essa mulher Eu também, irmão Eu tenho essa porra, irmão Você tem? Caralho, tô comendo essa mulher mesmo Olha pra mim, amor Olha pra mim Ela Ah E o caralho, amor Entendeu? O cara fica pensando Mas o cara não pode deixar Aquela perceba, né? Não pode desaparecer, né? Na hora que eu acabo a rai com a cena Ela fica e foi, amor Cala a boca Entendeu essa situação Depois tu vai perguntar a ela Pra tu ver, amor Caralho Ela abriu várias portas Esprequitais pra mim Imagina Imagina Como ela é atriz pornô conhecida Entendeu? Ela deve saber todas as técnicas Porque o cara enfrentar O cara tem que ter Porra Peito Ôê Mas esse daí Passaram os três dias sem andar direito Mas enfrentei a fera Batu usou camisinha retardante? Tive que usar Infelizmente Camisinha retardante Libre de gel dentro Pra poder enfrentar a fera, né? O que que é isso? Libre de gel É um negocinho que deixou Que o cara demora mais a vomitar Entendi Da hora Entendeu?